Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. E hoje eu vou gravar um vídeo que um cliente me pediu para eu colocar as florzinhas nesse Havaianas. Esse aqui é aquele novo do girassol. E ela quer que coloque essas florzinhas na tira. E eu vou gravar para vocês como que eu faço para poder colocar essas florzinhas. Essas florzinhas, gente, eu não tenho muita coisa dela não. Eu comprei logo no início quando eu comecei a customizar os chinelos. Eu comprei uma grande remessa delas e eu ainda tenho no meu estoque. Mas é uma peça que eu quero achar mais dela para poder comprar. E quando eu souber direitinho onde compra o fornecedor direitinho eu passo para vocês. Mas, no momento, eu também não sei indicar porque onde eu comprei essas não tem mais, tá? Então, o que que a gente vai precisar? De agulha e linha. A agulha ela tem que ser mais fina para poder passar por aqui, ó, na pecinha, tá? E a linha eu vou usar a 030. O alicate para poder ajudar a colocar a florzinha e a puxar a linha, tá bom? Então, como que eu faço? A florzinha aqui, olha, o buraquinho dela tá aqui e aqui. Então, a gente coloca assim, olha, para poder sair aqui e aqui. O que que eu vou fazer? Eu já dei um nozinho aqui na pontinha da vinha. Aí, eu vou pegar esse chinelo e vou enfiar a agulha mais ou menos aqui, ó. Aí, com a ajuda do alicate, a gente empurra ela para baixo. Aí, o nozinho fica aqui em cima e não tem o risco de machucar o pé embaixo. Aí, a gente vai subir com essa linha para a gente poder começar a colocar as florzinhas, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó, a agulha. E essa daqui, a gente vai centrar ela bem direitinho aqui na frente do chinelo. Aí, vocês centram ela direitinho. E agora, a gente vai passar a linha com a agulha do lado de trás. Ó, assim. Esse lado, eu não vou tirar esse escrito Havaianas, tá? Eu vou colocar uma florzinha aqui e vou pular e vou colocar aqui. Então, eu já vou fazer essa parte de uma vez. Aí, eu subo de novo com a agulha. Passo a minha agulha dentro da florzinha novamente. E vou reforçar essa costura que eu fiz, tá, gente? Eu gosto de reforçar pra não ter perigo de soltar. Essa costura, eu já expliquei pra vocês, ela não é essa costura invisível. Mas, ela fica assim no chinelo, ó. E a hora que você passa o dedo, você não sente ela incomodando, tá? Ó, a primeira florzinha já tá colocada. Agora, a gente vai colocar mais uma florzinha aqui, ó. Aí, nós vamos passar aqui. E vamos descer novamente, ó. Sempre é bom. reforçar essas costuras, gente. Pra ficar bem firme, tá? O seu trabalho. Aqui, eu voltei com a agulha novamente dentro da flor. Vou reforçar a costura aqui. Aí, aqui, eu vou passar esse fio novamente pra cá. E aí, a gente vai fazer mais uma flor aqui. Acho que essa linha dá pra mais uma flor. Eu coloquei a linha mais curta, pra não ficar embalando. E aí, a gente desce e sobe de novo na tira. Agora, mais uma florzinha. E aí, a gente sobe na tira. E aí, como essa linha já tá curtinha, eu vou reforçar essa florzinha. Igual que é a mesma florzinha, ó. E aí, a gente sobe, e aí, eu vou dar um nozinho. E aí, eu não passo uma costura só, pra não ter o risco de soltar. A gente dá um nozinho, tá? Dá um no. Aqui, ó. Um. E aí, eu vou fazer o outro, né? E aí, a gente corta. Depois, é só dar uma queimadinha aqui, olha, com o isqueiro, tá? Pra não ficar ali, né? Eu vou colocar a linha na agulha e já volto pra gente poder terminar essa parte. Coloquei a linha na agulha. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo. Como eu dei o nozinho na ponta, então, a gente vai descer a agulha. Pro nó não ficar pra baixo da correia e não ter o risco de machucar o pé. Ó. Agora, a gente sobe. E aí, a gente sobe. Nós vamos pegar outra florzinha. Passou aqui. Aí, agora, eu vou colocar as florzinhas, ó. Eu já reforcei a costura dessa, dessa e dessa. Então, eu vou começar aqui. Vou colocar as florzinhas até aqui, mais ou menos. E depois, eu venho e reforço até essa. Eu não gosto de colocar a linha muito grande pra não embolar. Por isso que aquela eu tinha colocado menor. Mas eu acho que tudo vai dar certo. Essas florzinhas, gente, é... A gente acha elas mais nesses sites da China, sabe? Pra poder comprar. Eu tenho olhado bastante, mas a quantidade é muito grande. Mas eu tenho olhado pra poder comprar. E elas chamam, acho que flores de resina, tá? Esse material. É um material muito bom. Por quê? Porque ele pode molhar, ele pode ser lavado. Desde que você faça um trabalho bem feito, ele é bem durável, entendeu? E eu tenho clientes mesmo que já tem chinelo. Já foram pra praia várias vezes com chinelo e ele continua intacto. Perfeito. Então, é um material muito bom de trabalhar. Olha como que já vai tomando forma. Eu gosto muito de trabalhar com essas peças. E tinha me pedido pra poder fazer esse vídeo. Mostrando como que eu colocava, tá? E aí, eu tô... Como eu tinha que fazer esse aqui, eu aproveitei pra poder mostrar pra vocês o passo a passo, né? Aí, eu vou colocar só mais um aqui pra não ficar muito. Porque aí, aqui, vai acompanhar, tá vendo? Mesmo a gente pulando aquele espaço escrito Havaianas, a gente pula. Às vezes, esses buraquinhos vêm errados, assim, eles não centralizam. Então, eu prefiro não usar pra não ficar torto o trabalho. Aí, é sempre bom vocês olharem isso também, tá? Se apertar muito, enfiar muito pra dentro a agulha, é perigoso a florzinha ficar tipo uma em cima da outra. É sempre bom olhar o espaço, né? Pra que elas não fiquem uma em cima da outra e fique feio o trabalho. Aí, aqui, eu terminei essa peça. Esse lado. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Até aqui, eu tinha reforçado. Então, eu vou reforçar essa costura aqui. Então, eu vou entrar dentro dessa daqui, da última. Vou reforçar ela. Ó. Aí, subo a agulha novamente. E aí, subo a agulha novamente. E aí, subo a agulha novamente. Eu vou fazer depois de reforçar ela também. E aí, subo novamente pra reforçar o outro. Sempre puxando bem a costura, pra não machucar o pé, tá? Do cliente. Passo o dedo embaixo, pra ver se a costura ficou legal. Vamos reforçar a outra. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí E aí Leon Vou passar dentro de cada uma para poder reforçar as costuras. E a gente reforçou até aqui, então a gente vai ver se reforçar essa última aqui. Ó, reforçamos tudo o trabalho. Esse daqui eu vou fazer o mesmo. Vamos reforçar aqui. Ó, agora a gente vai dar aquele nozinho aqui também. Porque aí a gente vai passar o outro lado. Então, reforçamos bem aqui, nozinho. Ó, vou colocar a linha na agulha novamente e já volto. Pronto. Coloquei a linha na agulha. Agora, a gente vai fazer daqui pra cá, tá? Mais ou menos aqui, olha. Nós vamos colocar mais três florzinhas, tá vendo aqui, ó? A distância daqui, ó. Então, a gente vai colocar mais três florzinhas aqui. Então, vamos lá. E aí, a gente vai fazer isso. Vamos colocar o nozinho aqui. Eu vou botando aqui. 先 buscar a linha. Alf tension... E vai pegar, ó. Comrença... Se inscreva no canal. E aí a gente vai colocar as três e depois a gente volta reforçando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente terminou esse lado. Agora a gente reforça a costura e tá prontinho o nosso chinelo. Vamos reforçar. E aí 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 E aí